Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Vem cada despedida, eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso, meu sinal, cante e dizer que eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu sei que vou te amar. A cada onze, sendo eu, vou te amar, mas cada volta tua te amar. Porque esta ausência tua, que eu sou. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. E cada verso, meu sinal, cante e dizer que eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Amém.